Fala meus amores! Naquele jeitão, naquele pique, naquele... Naquele naipe, né? Ah tá, pensei que não lembrava mais. Opa, salve salve rapaziadinha. Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap? Isso mesmo, eu também faço rap de anime, rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado. Você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntas. Isana Kurokaya. Irmão esquecido, OniRap. Eu não conheço, se eu não conheço minha mãe, muito menos. Porque assim que funciona o processo aqui no canal... Beleza? Aí, pronunciation, tá ligado? Mano, eu pensei que o Mike só tinha um irmão, tá ligado? Eu não sabia que ele tinha dois. Isso aí no caso deve ser o outro, né? Ou o primeiro, não sei, né? Bora. 3, 2, 1 e... Pra mim não tá tocando nada. Pra mim tá, linda. Para aqui. Não, pra mim tá tocando, tocando. Tá tocando, tá tocando! Que que cê grita? Não, é coisa. Ué! Eu sou garoto! Isso aí! A dança voz bem. Ó, ó ó. Não, ó. É coisa boa. Ó! E já disse o Mike não é meu irmão, e o seu único irmão deveria ser eu. Desculpa a verdade, eu nem tenho seu sangue, se sabe adiaça porque me escondeu. Depois dessa briga recebe a notícia. Ué, já mudou Tem jiku, tem jiku, tem jiku, tem jiku Tem jiku Ah, ele vai matar a mamãe Você também não vai ter No fim vai ter, seja morrer Matarei quem você ama Pra que sinta o que me guarda Vai matar a mamãe No fim não dera ninguém para ouvir sua voz Que bela moto você tem Me fez lembrar de um irmão que eu vinha a perder Meu nome é Izani e eu sei que Você ainda não me conhece Mas pode ter certeza que vai conhecer Kakujo não se menta e não se esqueça que você é meu cedo Diz aqui pode me usar se for pra trazer o inferno Para o mar que é a verdade Já fiz de dois de fevereiro Nós faremos o marçal Eu vim visitar meu velho de irmã Vim passar eu na frente Pra ver se é invencível eu tenho uma missão Acabar com sua mente Vantar Cicela é minha irmã Pra mim não faz diferença Sentei minha permissão Que saco e mate a irmã Eu não me importo se ela tem meu sangue Já disse que meu irmã Só se mexe Durante 10 anos somente a moda Ele pode prender o seu nome vazio Agora que acabei de vencer sua mente Ele não tem força que esteja a vontade Quando essa noite terminar Eu terei tomado mal É problema Ainda não percebeu a diferença Vai que entenda Você não é tão forte como o peço E só não é um vingar de gangues Essa mesa eu externei A toma é feita por criança E a gangues só tem assassino Isaac Me tem sua arma Se eu perder aqui significa que eu perdi tudo Porque vejo nossos irmãos do seu lado Você não entende O Chirishir era meu mundo Tenjiku, 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 Tenjiku Vai que a sua nova era vai acabar Cada um, cada um, cada um, cada um O que você ama eu vou matar E eu não puder ter alguém Você também não vai ter Fazer eu te deixarei O que vai ter desejar morrer Matarei quem você ama Pra que sinta o que me corrói No fim não dera ninguém para ouvir sua voz O tiro muda tudo Você foi o melhor serve meu caminho Por que fiz isso nem eu sei Mas acho que meu corpo se mexeu sozinho Meu reino não vai se realizar Não morreu? Você foi o único ao meu lado Mas que você ainda quer me salvar Mas eu já não posso ser salvo Ele morreu com um amigo Ele morreu com um amigo Peraí, peraí Ele falou o que? Para a Emma Não é Emma Não, para a Emma Não, não Peraí Não é Emma Então pronto Caralho, eu não estou acompanhando o mangá Não entendi muita coisa Tá ligado? É até letra Pesado 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 Pelo que eu entender Ele matou geral Não se importou de matar a irmã Que no caso acho que é a irmã dele Não é a irmã do Mike O cara boei muito nessa parada Não, ele falou Deixou bem explícito ali Que não se importava de matar a irmã dele Mas é a irmã do Mike também? Ele está falando da irmã dele, Gabriel É, mas aquela menina é a irmã do Mike Eu acredito que sim Agora, é Estava cantando ali Gente, alguém pode me dizer quem é o Tenjiku? Não, Tenjiku é a gang dele, pô Você está zoando ali É a gang dele Você cantou outra coisa Não, então Mas foi Tenjiku Contra a Atoman, tá ligado? No caso ele matou geral a Atoman No caso vai matar Parece o xizinho lá que vai matar, tá ligado? E os irmãos dele Foi no meio desse caminho, tá ligado? Não sei quantos irmãos o Mike tem Se é quatro, se é três, tá ligado? Se tem a Emma Tem aquele lá que morreu pelo casutura E eu acho que ele também O Izanama deve ser o irmão do Mike também Totalizando com o Mike São quatro então, né rapaziada? Eu não li o mangá Não tenho identidade do anime Então, literalmente Eu não sei do que eu estou falando, tá ligado? Mas acredito Eu estou falando com base No que eu vi no récord Eu acredito que eles deveriam ser unidos Porque todos eles aí vieram de orfanato Pô, unidos? Geralmente matando Saiu união Eles deveriam ser unidos Ah, deveriam Deveriam ter união entre eles Mas não tem letra, tá ligado? Se tiver essa letra aqui A gente ia ler, tá ligado? Porque eu sei que muita gente fala Se tiver ler a letra também Mas não tem letra Já vi nos comentários aqui também Não tem na descrição também, tá ligado? Só se ele for pôr depois Mas agora no momento Não tem Rap impecável Pô, questão musical, mano Flow, mixagem Mas a utilização pra mim Ficou muito balossom, tá ligado? Ficou muito brabo mesmo Mixagem o cara amassou demais Então a edição assim da voz, tá ligado? Todos os efeitos que ele tem Ficou uma parada muito boa Curti bastante refrão Que é um refrão chiclete Que você pega assim E vai ouvindo no dia a dia Achei da hora pra caralho A letra tá boa também E eu não conhecia História do personagem Mas eu aprendi bastante, tá ligado? Se tiverem mais raps desse personagem Isana Isana Kurokaya Acho que esse producia Recomenda mais sonho Pra gente reagir dele, tá ligado? Que é bom pra gente pegar a história também, belezona? E é isso Curtiu? Curtiu? Você gostou do nome do grupo? Eu achei legal Eu prefiro a Tomã Tomã é mais Mais clean, tá ligado? Já esqueci o nome E é isso Novo no canal Se inscreve Deixa o like Ative a sinificação Link original Primeiro link na descrição Olha nós Beijo, Brasil Tem cu Amém